Você tem esse direito? É teu! Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível, ok, mas existe uma condição. Olá, representantes de Deus, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar como fazer a lei da atração funcionar em apenas três passos, simples e práticos, e que determinam o funcionamento da lei da atração. O que é a lei da atração de fato? A lei da atração nada mais é do que a capacidade que todos nós possuímos de com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos criarmos a nossa realidade. Dependendo daquilo que você está pensando e sentindo, você pode estar atraindo para a tua vida coisas muito boas ou coisas não tão boas assim. Os nossos pensamentos e sentimentos, eles criam ao nosso redor... Vamos supor que esse aqui seja eu, ou seja você, enfim... Os nossos pensamentos e sentimentos, eles criam um campo energético ao nosso redor. Esse campo energético, ele tem uma certa vibração, depende daquilo que você está pensando e sentindo. Então assim, dependendo disso, esse campo ele está emitindo uma vibração o tempo todo, 24 horas por dia. Essa vibração que está sendo emanada aqui no teu campo energético, ela está funcionando como imã, atraindo para a tua vida situações semelhantes a essa vibração. Ou seja, nós emanamos o tempo todo uma vibração no nosso campo energético. Esse campo ele fica puxando, 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 puxando tudo para a nossa realidade. Só que ele puxa situações, eventos e acontecimentos semelhantes, idênticos àquilo que a gente está emanando nesse campo energético. Ou seja, se você fica o tempo todo pensando em coisas negativas, vibrando no desânimo, no medo, na falta de sorte, na escassez... É exatamente essa a vibração que você está mandando para o teu campo energético. E esse campo energético recebe essa vibração e puxa, puxa, mais situações dessa para a tua realidade. Para vocês terem ideia, a lei da atração, ela era um conhecimento restrito, que passava apenas entre grupos de iniciados. Porém, agora com as recentes descobertas da ciência que comprovam que a realidade física, ela é totalmente influenciada pela realidade não física, a lei da atração está sendo divulgada amplamente. Mas era um conhecimento que não era repassado para a maioria das pessoas. Por quê? Porque se você tem esse conhecimento, você consegue moldar a tua realidade. Porque esse campo que eu falei aqui para vocês, esse campo que você tem ao teu redor, essa energia que você emana aqui, você consegue controlá-la. Então, se você controla essa vibração que você está emanando no teu campo eletromagnético, você controla o que vem para a tua realidade. Então, neste vídeo, eu vou te dar três passos fundamentais para que você coloque a lei da atração em pleno funcionamento na tua vida. Só que agora, escolhendo aquilo que você realmente quer manifestar. E eu já te peço que fique até o final, porque são passos essenciais. Se você entendeu o primeiro, o segundo e você não entendeu o terceiro, significa que o entendimento não está completo. Um passo depende do outro, ok? Vamos definir, então, a lei da atração em apenas uma frase. Como que nós resumiríamos a lei da atração? Da seguinte maneira. Atraio para a minha vida qualquer coisa a qual dedico atenção e concentração. Seja em termos positivos ou em termos negativos. Estou atraindo o tempo todo para a minha vida. A Esther Hicks, ela fala a seguinte frase. Semelhante atrai semelhante. Katarine Ponder diz o seguinte. O que você irradia em seus pensamentos, sentimentos, imagens mentais e palavras, você atrai para a sua vida. Doutor Raymond de Hollywood diz o seguinte. A mente é um imã e atrai o que quer que corresponda ao seu estado dominante. Você atrai para a tua vida exatamente o que corresponde aos teus pensamentos predominantes. Ok, já entendemos o que é a lei da atração. Eu atraio para a minha vida o teor daquilo que eu estou emanando, que eu estou emitindo. Então, assim, qual é o primeiro passo para você colocar a lei da atração em funcionamento na tua vida? O primeiro passo é peça. E aí, gente, esse passo ele confunde muitas pessoas. Por quê? Porque a gente aprende que a gente não pode pedir. Porque quando estamos pedindo, estamos emanando a vibração de que a gente não possui aquilo na nossa realidade. Ok? Porém, para que consigamos manifestar alguma coisa nas nossas vidas, nós precisamos saber o que é que a gente quer. Então, o primeiro passo para você colocar a lei da atração em funcionamento é, sim, você pedir o que você quer. E aqui vamos substituir essa palavra pedir por escolher. Por quê? Porque tudo já nos pertence. A gente não está pegando algo que é do outro, a gente não está implorando para que alguém dê alguma coisa para a gente, não. Tudo, gente, está disponível no universo. Existem infinitas possibilidades. Deus, ele nos deu tudo. Porque nós somos filho. Nós somos criação dele. Então, nós já temos tudo por direito divino. O fato de hoje você não ter na tua vida aquilo que você quer, é porque talvez você não tenha colocado esses três passos em funcionamento na tua vida. E se você entender esses três passos, você vai ver que, assim, fica muito mais fácil de você conseguir materializar os teus desejos. Primeira coisa, primeiro passo, peça. Escolha o que você quer. Isso, gente, é fundamental. E o Napoleão Hill também, ele traz muito isso no livro Quem Pensa Enriquece. Escolha. Saiba exatamente o que você quer. Então, peça. Na Bíblia também já está escrito, peça e lhe será dado. Não se apegue a esse detalhezinho de que, quando você pede, você está emanando uma vibração de que você não tem. Ok, se no momento em que você for fazer essa escolha, você está angustiado pensando, eu não tenho isso, isso é muito difícil, eu acho que eu não consigo isso. Tudo bem, essa é a vibração que você está colocando no teu campo eletromagnético. Então, é isso que você vai estar trazendo para a tua realidade. Mas se conscientemente você para um dia e fala, bom, agora eu vou, vou decidir aqui o que eu quero para a minha vida. E aí você coloca lá no caderno, eu escolho isso, isso, isso. São pedidos. Ok, mas você está fazendo esse pedido tendo a certeza de que isso já é seu. É como se você tivesse uma adega de vinho lá na tua casa, disponível com milhares de vinhos. E você vai lá nessa adega, que já é sua, os vinhos são seus. Você vai lá nessa adega, escolhe o vinho que você quer tomar. A mesma coisa é com os nossos pedidos. Nós temos que escolher o que a gente quer que se manifeste na nossa realidade. É um emprego? É um relacionamento? É saúde? Não importa. Escolha o que você quer. Então, vamos substituir o peça por escolha. Eu acredito que fica com menos resistência quando você fala, vou escolher o que eu quero. O universo, ele é um cardápio gigantesco. Imagine quando você vai no restaurante. Tem lá um cardápio muito grande com diversos pratos maravilhosos. O que você tem que fazer para o garçom? Então, escolher nesse cardápio e falar para o garçom. Olhar o cardápio, escolher o prato que você quer e dizer para o garçom, olha, faça esse pedido aqui para mim. Eu quero esse prato. Considere o universo como esse cardápio. Ele está te oferecendo tudo de bandeja na tua mão. Você só precisa escolher o que você quer. Ok? Feito isso, escolher o que você quer. Tenha certeza absoluta e faça isso com apenas um item, gente. Porque assim, eu vejo muita gente querendo muita coisa ao mesmo tempo e acaba que ela não consegue manifestar nada. Porque se você tem 100% de energia e você quer focar em 5 coisas diferentes, você vai estar colocando um pouquinho de energia em cada coisa. Então, o interessante para que você consiga manifestar com mais rapidez na tua vida é você focar em alguma coisa. Tipo, eu vou escolher uma coisa na minha vida. Depois que aquilo já estiver concretizado na tua realidade, aí pronto, você escolhe outra coisa. Mas, no início, gente, comece com uma coisa por vez. Ok? Escolheu aquilo que você quer? Ótimo! Você já deu um passo importantíssimo, que é o primeiro passo para colocá-la e dar atração em funcionamento na tua vida. Escolheu? Ótimo! Beleza! Vamos agora para o segundo passo. Depois que você escolhe aquilo que você quer, gente, existe um passo fundamental, importantíssimo, que sem isso, esse teu desejo, ele pode ficar escolhido lá. Igual o livro A Ciência de Ficar Rico fala, né? Você desenha lá na substância, informe aquilo que você quer. Quando você escolhe o que você quer, você está desenhando na mente divina o que você deseja. Mas, esse teu desejo, essa tua escolha que você acabou de fazer, ela pode ficar lá a vida toda e não vir para a tua realidade. Por quê? Porque você tem que colocar o segundo passo em funcionamento. Escolhi o que eu quero? Agora tem um outro passo fundamental. Você precisa acreditar. Gente, isso aqui é mais importante do que tudo na face da terra, porque aqui entra a fé. O acreditar que a lei da atração fala é a fé. Porque, para mim, a lei da atração é só uma forma diferente de explicar a fé, que para mim faz muito sentido. Eu consegui entender muito claramente o que é a fé depois que eu conheci a lei da atração. Então, eu escolhi o que eu quero, né? Desenhei lá na mente divina, tá? Eu quero X. Só que esse X está desenhado. Para esse X vir para a minha realidade, eu preciso acreditar que aquilo é possível. Porque, gente, quando você não acredita nos teus sonhos, nos teus desejos, você está emanando aquela vibração que eu falei lá para vocês no início. Olha só, quando você não acredita, você está emanando essa vibração no teu campo eletromagnético. Vamos supor que o teu desejo esteja aqui, desenhado. Vamos supor que esse seja o teu desejo. Está aqui desenhado, está escolhido. Você já escolheu no cardápio do universo. Ok. Esse passo você já cumpriu, escolheu. Para que isso aqui venha para a tua realidade, esse campo eletromagnético seu tem que puxar. Na verdade, eu disse para vocês, isso aqui é uma vibração. Essa vibração funciona como um imã. Então, assim, você está atraindo para a tua vida o tempo todo. Para que você consiga atrair esse teu desejo aqui, esse campo eletromagnético, ele tem que puxar. E para esse campo puxar, a vibração que tem que existir aqui é da fé. É do acreditar. Porque, olha, com os teus pensamentos, você desenha. Desenhou, escolheu. Mas, para que isso venha, ó, você tem que sentir, você tem que acreditar. Neville Goddard já fala muito nisso. O sentimento é o segredo. Porque escolher o que a gente quer é muito simples, cara. Ah, eu quero uma BMW branca de tal ano. Ok, é simples. Mas, essa BMW pode ficar aqui a vida toda e não vir para a minha realidade. Tudo isso porque eu não acredito que ela pode vir para a minha realidade. Então, gente, uma coisa que eu quero que fique muito claro. Você pede, mas você tem que acreditar. Você tem que ter fé que isso é possível. Ai, Thelme, como ter fé? Gente, tudo já nos pertence. Esse teu desejo aqui, ele te pertence. A única coisa que Deus, ele exige da gente é a fé. Ele já diz na Bíblia. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Ok. Mas existe uma condição. Tudo é possível ao que crer. Quem não acreditar não vai receber nunca. Vai ficar desejando. Vai ficar desenhando lá na mente divina. Mas os desejos não vão vir para a realidade dela porque ela não acredita. Então, você precisa acreditar e a forma mais fácil de você acreditar é entender que tudo isso já é teu. Eu tenho direito a isso. Você tem que ser até um pouco arrogante, sabe? Falar, cara, isso é meu. Eu tenho direito, eu sou filho de Deus. Então, pronto, é isso que eu quero. Isso vai acontecer na minha realidade. Não fique se fazendo de vítima e de coitadinha. Ai, meu Deus. Deus podia me abençoar com aquilo. Ai, meu Deus. Deus podia me mandar... Não. É teu. Requeira. É direito divino ter isso aqui. Você tem esse direito. É teu. Basta você requerer. Deus, ele é neutro. Eu canso de falar isso aqui para vocês. Ele é o mais interessado em te dar tudo o que você deseja. Mas ele não pode fazer nada por você se você não acredita que ele pode. Então, gente, depois que você escolher o que você quer, acredite que isso vai vir para a tua realidade. A partir do momento que você acredita que isso é seu e que você tem o direito de receber, você começa a emitir aqui, ó, um campo eletromagnético, um imã, que fica puxando, puxando o teu desejo para a tua realidade. Então, esse segundo passo, ele é fundamental. E aí, gente, vem o terceiro passo, que também é fundamental. É como eu disse para vocês, é um complemento. O primeiro passo com o segundo e com o terceiro. Aí você escolheu o que você quer, né? Aquele desejo ardente do teu coração. E agora você acredita que você vai receber. Por quê? Porque é teu, por direito divino. Você já nasceu com esse direito de ter tudo o que você quiser. Você só precisava entender como é que as coisas funcionam para que você conseguisse materializar isso. Ok. Escolhi, acredito, agora eu preciso receber. Porque, gente, por incrível que pareça, muitas pessoas, elas escolhem, elas acreditam, mas elas não conseguem receber. E sabe por quê? Por um único motivo, elas não se colocam em ação. Isso, gente, é assim, uma barreira muito forte para as pessoas. Elas acham que a lei da atração vai jogar as coisas no colo dela, né? Tipo, como se ela não precisasse fazer nada. Ela fica sentada no sofá. E aí as coisas caíram no colo dela. Só que isso, gente, é um ledo engano. Se alguém disser para você que você não precisa fazer nada para que as coisas aconteçam, estarão mentindo para você. Por quê? Você precisa receber. E esse receber nada mais é do que... Olha só, presta atenção. Você escolheu lá que você quer esse carro maravilhoso. Ok. Você acredita que isso vai vir para a tua realidade. Então você está emanando a vibração de receber. Só que essa vibração de receber, gente, Deus, o todo, a mente divina, ela vai colocar em você algumas ações e algumas atitudes. Ela vai despertar isso em você. Então vamos supor que você recebe uma ideia para colocar em desenvolvimento e essa ideia seria a responsável por você trazer esse carro maravilhoso para a tua vida. Porque essa ideia iria te gerar uma grana muito boa e você iria ter condições tranquilamente de comprar aquilo. Porque o carro, ele não vai cair aqui literalmente no teu colo, não. Você vai ter que comprar o carro. E aí você recebe essa ideia maravilhosa. Mas aí você fala assim, não, que eu estou usando a lei da atração. Esse carro vai vir para a minha vida e eu não vou precisar fazer nada. Aí você conhece aquela história do barquinho? Que o cara acreditava muito em Deus, tinha muita fé que Deus iria salvar ele. Ele estava se afogando, tinha muita fé que Deus iria salvar ele. Aí Deus mandou lá um helicóptero, mandou lá um barco, um outro barco para salvar ele. Não me lembro ao certo. Ok. E ele falou, não, não precisa não, viu? Deus vai me salvar. Aí vem o outro lá, o helicóptero, jogar a corda. Não, não precisa não. Deus vai me salvar. Enfim, o cara morreu, né? Aí chegou lá no céu, ele ficou muito bravo. Falei, eu acreditava tanto em ti. Como é que me deixaste morrer? E Deus falou para ele, eu te mandei várias opções de você se salvar. Você não quis. E a mesma coisa acontece com os nossos desejos. Quando a gente deseja algo, Deus vai mandar várias opções para a nossa vida, para que a gente desenvolva, consiga o dinheiro para comprar aquilo que a gente deseja, no caso de bens materiais. Mas algumas pessoas, elas não estão preparadas para receber isso. Elas acham que tem que cair no colo, elas acham que alguém tem que chegar lá e dar o negócio na mão delas. E não é. Então, gente, além de você escolher, além de você acreditar, você precisa receber, receber o que o universo quer te dar. Talvez ele quer te dar um trabalho maravilhoso. E através deste trabalho, você conseguirá comprar esse carro incrível que você deseja. Então, se abra para receber as infinitas possibilidades de você conseguir comprar este carro. Não fique apegado a uma possibilidade. Não limite o todo a um único meio de mandar esse carro para a tua vida. Se abra. Deixa ele. Ele é muito criativo. Deus, ele manda para você da maneira que você menos esperar. Mas se coloque em ação. Se abra para receber. Se você receber uma ideia de alguma coisa para desenvolver, vai lá e coloque em ação. Porque Deus, ele precisa ver você se movimentando. Um passo mínimo que você fizer, que você der em direção àquilo que você deseja, ele vai entender que você está se movimentando. Olha, mandei, fulano se movimentou. Ok. A energia começa a se movimentar mais ainda para o carro vir para a tua vida. Mas você precisa estar aberto para receber isso. E outra coisa é não colocar ansiedade. Não, eu quero isso para ontem. Eu quero que isso aconteça até tal dia. Napoleão Rio, ele disse para a gente colocar uma data em tudo aquilo que a gente pede. Ok, isso é para servir como um parâmetro. Mas o fato de naquela data aquilo ainda não chegar na tua vida, não significa que você não vai receber. Tem coisas na minha vida que eu pedi e eu recebi alguns meses depois. Outras eu pedi daqui a seis meses, mas aconteceu muito antes. Então assim, não se apegue muito ao tempo limite. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele fazer da forma como Ele quer fazer. Só se abra para receber o que Ele quer te mandar. Porque Ele sabe o melhor meio disso vir para a tua realidade. Ok? Então gente, esses são os três passos que se você colocar em ação, você vai materializar qualquer coisa na tua realidade usando a lei da atração, que nada mais é do que a fé. Escolha, acredite e receba. Esses passos são fundamentais. Gente, olha se você já está inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu estou aqui sempre compartilhando conteúdo com vocês. Então assim, deixa aqui o teu like também. Isso me ajuda, ajuda o YouTube também a fazer uma maior divulgação. E assim gente, cada vez mais, quanto mais o YouTube recomenda os nossos conteúdos, mais pessoas a gente alcança e mais pessoas são ajudadas. E mais pessoas saem das prisões mentais, das amarras da Matrix. Mais pessoas acordam para a realidade. Tá certo? E no mais gente, muita gratidão por todos vocês que estão aqui, por todos os comentários maravilhosos que eu recebo, de todo o meu coração. Quero muito contribuir na vida de vocês cada vez mais. Tá certo? Tchau, tchau.